Secretários dos oito municípios que fazem parte da Regional de Açailândia participaram na manhã desta quarta-feira do Fórum de Secretários de Agricultura da região pré-amazônica. O encontro aconteceu no auditório do Centro Empresarial de Açailândia através da parceria entre Prefeitura e SEBRAE. Olha, eu vejo como um passo importante, né? Como é reativação, né? Esse fórum já vem acontecendo há alguns anos, né? Já houve 16 encontros distribuídos entre os oito municípios da nossa regional, né? Nossa regional é composta por oito municípios, né? E já houve 16 encontros. Então, para a gente é de fundamental importância, né? Por quê? Pelo objetivo do fórum. O fórum não é um fórum somente por ser um fórum, né? Ele tem um sentido, que é articular as secretarias, os secretários, né? Na busca por projeto para os seus municípios, né? A gente hoje tem, temos municípios que hoje não tem uma estrutura, as secretarias de agricultura, para ir a São Luís buscar um benefício para ser município, né? Então, a ideia nossa é essa. É uma troca de experiência, né? Quer dizer, a Saílândia vai apresentar todos os seus projetos para os outros municípios. Eles vão trazer os projetos deles, né? Para a nossa, para nos apresentar também, né? Então, o fórum é isso. É uma troca de experiência, né? E uma parceria. Um apoiando o outro, né? Na realização das suas atividades, dos seus projetos. Para Breno Soeiro, gerente regional do SEBRAE, o objetivo foi discutir soluções, políticas públicas e trocar experiências.